Mudando de assunto agora, a gente vamos falando sobre os trabalhadores da Suzano, porque as negociações com a diretoria da Suzano não avançaram, viu gente? Os funcionários da empresa de celulose da unidade aqui de Três Lagos ameaçam em paralisar as atividades, viu? Ontem, quinta-feira, 70% dos trabalhadores votaram aí pela paralisação, viu? O sindicato esteve ontem na porta da empresa, fazendo todo aquele ato, aquela mobilização junto aos trabalhadores. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente como foi. Desde agosto que os funcionários da indústria de papel e celulose Suzano, na unidade de Três Lagos, buscam um entendimento com a diretoria para o reajuste salarial e para que mantenha o plano de saúde. Sem um acordo, as manifestações no portão de entrada da indústria vêm sendo recorrente. Na última quinta-feira, novamente os funcionários cruzaram os braços. Para o presidente do sindicato, Almir Morgão, que representa a categoria, essa manifestação é um aviso para a greve. Infelizmente, eles não deram uma nova proposta, não reconheceram o 94% negado dos trabalhadores. Então, a gente está aqui hoje, orientação do nosso jurídico, para estar passando para as pessoas que a qualquer momento a gente vai vir fazer greve. Tudo juridicamente, pusemos um edital de jornal, que nós iam fazer essa assembleia, e o pessoal está assinando uma lista de presença, para estar nos apoiando nesse sentido da possível greve, caso a empresa não dê outra proposta, se não ser aquela última proposta de 8% e mexer na Unimed Nacional. As negociações entre os funcionários da Suzano e a diretoria chegam a quase três meses e não avançam, e o grande impasse é no plano de saúde. As negociações começaram em agosto e, de acordo com o sindicato, a reivindicação é de direito do trabalhador. A gente tenta estar conversando com eles, ligando para eles, mas eles falam que eles não têm outra proposta, que infelizmente eles precisam comercialmente tirar a Unimed Nacional, porque não que eles vão tirar a Unimed do pessoal, mas eles precisam tirar da redação, porque fica mais fácil para eles negociarem com a Unimed. Porque, se não, a Unimed fica sabendo e sabe que eles são obrigados, porque está em um acordo coletivo, a manter, então a Unimed tem tudo na mão para ter uma negociação favorável a ela. É isso que eles falam, a diretoria da Suzano, para a gente. Mas, como a gente falou para eles, assim, de uma hora para a outra para vir e tirar, não convém nada para a gente. Façam trabalho com o pessoal durante um determinado tempo e no próximo acordo a gente vem conversar de novo. Porque se fizer um trabalho de alguma proposta, de algum plano alternativo, então as pessoas vão saber e vão até aprovar e vão aceitar. Mas, assim, do nada, qual plano vai ser? Ninguém sabe. Então, fica complicado você aceitar tirar a Unimed nacional, entendeu? A gente entende que essa parte de saúde é muito delicada. Nesta quinta-feira, em assembleia na porta de entrada da indústria, mais de 70% dos funcionários diretamente contratados da Suzano são contra o cancelamento do plano de saúde. Quase 70% dos trabalhadores votaram e deram essa participação. Então, ela é bem representativa. Por isso que a gente vem fazer essas assembleias aqui na fábrica, nas entradas das letras. Então, a gente pega praticamente todo mundo. Então, é bem representativo. A gente só não entende por que a Suzano não está seguindo e dando uma melhorada nessa proposta. Nossa equipe de reportagem procurou a diretoria da Suzano, que se pronunciou por uma nota. Em nota, a Suzano reafirma que ainda está em negociações com o CityTREO e empenhada em chegar a um acordo que contemple os anseios das partes envolvidas. A empresa reitera que a proposta feita pela companhia contempla o pacote de remuneração total, incluindo salário, abono, ticket de alimentação, auxílio funeral, auxílio filho PCD, pagamento variável e outros benefícios, que é um dos melhores das empresas da região. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL